Vem cá, eu tô aqui pensando assim, em 96, pra muita gente, até pra você, talvez não tenha sido um ano muito 10, um ano de grandes realizações, né? Talvez você tenha ficado meio chateada de pensar assim, esse ano eu vou fazer e acontecer e ficou meio assim perdida. Não, não foi. Vamos fazer o seguinte, eu já posso dizer que a gente já tá em 97. Ó, esse ano começa mesmo com força, começa a ter o seu dinheiro, começa a fazer o seu negócio e com a prata linda fica tudo mais fácil. Eu quero que você tenha um 97 lindo, 97 feliz, alto astral, porque eu tenho certeza que você merece. Nada de ficar dinheiro daqui e dinheiro dali que não é seu, tenha o seu. Comece a vender prata e folheado, você vai ganhar dinheiro. Pode confiar no que eu tô falando. Pelo menos você vai ficar muito mais satisfeita, vai ficar mais realizada, certo? Com certeza. Eles têm preços especiais pra revenda, eles têm prazo especial, como é que tá o prazinho? Garantia, prazo até 60 dias, continua. Joia, e com garantia, tá? Eu vou começar mostrando a primeira oferta, que seria já pra você que quer começar a vender, que é um mostruário completinho. A gente tem um mostruário aqui, olha, esse é um mostruário pequeno, mas é bom pra começar, sabe quanto? Isso, já dá pra começar R$39,90 com o estojo. R$39,90 com o estojo, quer dizer, você não gasta nada e começa já, já vai sentindo, época de férias você sempre conhece as pessoas, é bem legal. Conjunto de corrente... Isso, é a corrente de strass R$3,99. Que graça, R$3,99? E tem todas as correntes, tem o brinco junto. Aí o brinco é a parte. Aí o brinco é a parte, mas tem preço bom aqui também. Muito bom. Tem uma variedade enorme de brinquinhos, né? Esses brinco são cores do verão, tá vendo? Todas as cores do verão, R$1,98. Gente, vende que nem água, é loucura, tá? Comece o 97 feliz, comece o 97 fazendo amigos, venha pra Prata Linda. Eles estão te esperando todos os dias, de segunda a sexta, qual que é o seu horário? De segunda a sexta, das oito e meia até as seis da tarde. Sábado. De sábado até uma hora da tarde. Domingo só, que não abre endereço, é rua 12 de outubro. 429 na Lapa. Telefone. 2615826 Prata Linda. Maravilha, vem e faça o 97, um ano muito forte, rápido. Vem pra Prata Linda, vem.